Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e olha, a pergunta que foi feita é Será que o Nintendo Switch ainda vale a pena em 2022? E pra responder essa pergunta, eu quero te dar uma opinião aqui de um cara que realmente curte games Uma pessoa que realmente gosta mesmo de jogar E não a opinião de um fanático por marca ou Ah, eu sou fanático por Playstation, sou fanático por Nintendo, não Eu sou fanático por diversão E no primeiro quesito que eu quero te falar aqui é o seguinte Cara, se você é um cara, uma pessoa, uma mina que tá atrás de gráfico Foge do Switch, cara, simplesmente vai embora Vai pra um PS5, vai pra um Xbox desse de última geração Vai pra um videogame que vai te dar gráfico, beleza? E também vai te dar muita diversão Agora, se você é um cara que curte de fato se divertir e se divertir com família Na minha opinião, o Nintendo Switch, ele é em 2022 um dos consoles que traz mais diversão pra você jogar sozinho Ou jogar até em família Tô com ele ligado aqui na tela e vamos falar um pouco de vantagem Por que que você deveria comprar um console desse daqui em 2022? Apesar de ser um videogame aqui que ele foi lançado há alguns anos O diretor ou presidente da Nintendo, a última vez que eu li Ele disse que ainda tem pelo menos mais uns 4 ou 5 anos pela frente Pra até fazer a transição do Switch pro novo console E a Nintendo realmente ela tem essa tradição Você vê que do Wii pro Switch realmente aconteceu uma transição gradual E foi bem bacana observar isso acontecer Quando eu comprei esse videogame aqui, eu comprei ele pra jogar aquele jogo que você tá vendo lá Que é o Zelda Breath of the Wild Que é um jogaço que só ele valeu a compra do console Porque realmente é um jogo de uma franquia que eu amo demais que é a franquia Zelda Eu venho jogando Zelda desde a época do Ocarina of Time no Nintendo 64 Depois do Majora e por aí vai Pra quem curte o Mario, pô não preciso nem falar né Que aqui a gente tem excelentes franquias de Mario que valem a pena Tem o Luigi's Mansion que é espetacular, é um jogaço também E quem joga fala assim, cara olha a arte desse jogo Olha o gráfico, olha o desenho animado que é esse jogo Parece que você tá assistindo de fato um desenho animado na televisão E a Nintendo tem esse poder né galera De fazer um verdadeiro desenho animado com os jogos Então eu acho que se você curte esse estilo de jogo assim vale muito a pena Agora se você quer uma parada pra se movimentar dentro de casa Primeira coisa que eu vou te falar é o seguinte Isso daqui, isso daqui vai salvar Vou botar aqui sozinho Isso daqui vai salvar a sua televisão, tá ok? Então quando você for jogar Quando você for jogar esse jogo aqui Nintendo Switch Sports Quando você for jogar esse jogo aqui Isso daqui vai salvar a sua televisão com certeza Um controle pra mim, um controle pra minha esposa Pra gente poder jogar uma partida de tênis, de vôlei Enfim, tem vários esportes aqui muito legais Que você pode jogar com seus filhos Com seu companheiro ou sua esposa, enfim E um detalhe muito importante É que quando eu comprei esse videogame aqui A Nintendo tava naquela parada Que tinha ido embora do Brasil E não vendia mais o console oficialmente por aqui Agora a Nintendo voltou a vender aqui no Brasil Você já encontra com facilidade E não precisa mais ficar pagando aqueles preços absurdos Dos vendedores do mercado livre Que na época se aproveitavam de que você só podia comprar importado Então eles compravam e botavam o preço que eles queriam Agora você pode comprar na Amazon E pagar aí um valor bem mais acessível E uma dica que eu vou te dar aqui é o seguinte Quando você vai comprar um aparelho desse Ou qualquer outro eletrônico Dá uma olhada no site do Cuponomia Que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo pra você ver O que o Cuponomia é? É uma empresa que tem parceria com diversas e diversas lojas aqui do Brasil E lá tem cashback todos os dias em rotatividade Um dia você tem cashback na Amazon a 5% No dia seguinte ele vai pra 10% Na Americanas um dia é 7% e no outro dia ele vai pra 2% Então cria sua quantia no Cuponomia E dá uma olhada porque os valores estão sempre variando E lá você pode sim pegar o melhor desconto com o melhor cashback E comprar um videogame desse aqui pagando muito menos Então a dica que eu te dou é Fica sempre de olho nos programas de cashback lá do Cuponomia E sim, vale muito a pena Concluindo o vídeo, vale muito a pena Você vai gostar A sua família vai gostar A seus filhos A sua esposa vai gostar E eu aposto que ela vai querer um controle azul Ou o vermelho pra brincar com você Beleza? Espero que tenha gostado do vídeo E eu te vejo em breve por aqui Então se inscreve no canal Pra mais vídeos como esse Um forte abraço E até o próximo